Lucília está nas mãos de Caetana. Se você não fizer o que eu disse, abra o bico, G. E o casamento de Rogério promete muitas surpresas. Otávio e eu queremos avisar que o próximo casamento será o nosso. Provocações. Eu também quero anunciar que a Ana Cristina e eu nos casaremos quando a criança nascer. E se une. No limite da paixão. Nesta segunda, 15 para 5 da tarde, no SBT.